Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de eSports. E a ideia desse vídeo é fazer tipo uma gincana com a comunidade. Eu vou pegar aqui, são dois dias pra lançar o Warzone, né? Lança no dia 16, hoje é dia 14. Eu vou pegar os meus palpites do que serão as armas que dominarão o meta no Warzone 2, baseado no que a gente viu até agora. E eu vou fazer um apanhadinho. E eu gostaria que vocês fossem atrás de cada um dos seus criadores favoritos. Vai atrás dos avites, do Airinho, do Hayashi, enfim, Stolen. Vai atrás da galera e pede pra fazer também um vídeo de palpite do que será efetivo no Warzone 2. E aí a gente faz uma comparação aí das opiniões, dos vídeos, dos feelings de cada jogador. Eu acho que vai ser bem interessante. Primeira coisa, falando dos perks, eu acredito que todo loadout vai ter arma primária e arma secundária. Vai ser difícil ver gente jogando com pistolinha, com dual akimbo e com lançadores. Porque a vantagem Massacre tem uma precedência muito grande em relação a todas as outras. Acelerando é interessante, combater um experiente, beleza, situacional, depende, claro, se você tá sendo alvo. Esquadrão antibombas é o nosso último... Esqueci como é que chama o negócio lá, mas no Warzone 1 já tinha. Rastreador interessante, braço forte, tático extra. Então, oportunista recarregar munição, você vai ter munição pra lutear à vontade. Então Massacre acelerando provavelmente serão meta em termos de vantagens aqui. E vai ter gente pegando rastreador, combatente experiente e talvez esquadrão antibomba, mas uma porcentagem muito, muito menor. Na vantagem seguinte, eu vejo muito a galera usando reabastecer, né? Até por isso, não tem por que pegar um tático extra, porque você vai estar reabastecendo. Sangue frio é relativamente interessante, depende muito da habilidade de scout dos adversários. Mão rápida, mãos rápidas, eu acho que vai dominar pra caramba. É bem parecido com o perk de amplificado, né? Então, deixa a galera mais à vontade aí, com a velocidade de recarga, troca de arma. Lembrei, tá? Isso aqui, o esquadrão antibombas é o EOD. E, na vantagem suprema aqui, alerta vermelho e fantasma são os que dominam mais, tá? São os que chamam mais a atenção. Considerando o mapa, Almazra é um mapa gigantesco, é o maior mapa que a franquia já teve. E também, ele é cheio de casinhas, tá? São áreas urbanas e são casinhas que você pode subir escada, primeiro, segundo andar. Isso abre espaço pra 12, tá? A gente não sabe ainda o dano preciso das 12s. Isso aí é muito determinante. Multiplayer não é medida pra ter esse tipo de ideia, né? Sobre quanto dano dá uma 12. Então, a gente precisa ver esse dano no Warzone. Mas a situação é muito boa pra 12. Porque o que vai ter de gente marcando escada com 12, marcando portinha com 12, casinha, 12 vai estar no jogo. Sobre as submetralhadoras, galera, você que gosta, elas estarão presentes no jogo e com um perfil muito parecido com o perfil que a gente tinha no Warzone 1. As principais características. Velocidade de movimento, velocidade de movimento ao puxar a mira, precisão de tiro livre, boa cadência de tiro e pentes estendidos. A primeira que a gente vai comparar aqui é justamente a gloriosa Lashman Sub, que é a MP5, né? Não sei porque eles colocaram esse nome Lashman, Lanschman, Lachman. A gente vai ter que dar um jeito de chamar isso aí. Dá pra perceber que a distância ela perde bastante precisão. Tem 9 metros de alcance. A Vazneve também tá muito boa, que tem 13 metros de alcance. E eu digo pra vocês que alternativamente, principalmente como sniper suporte, a mini-back, pela quantidade de munição no pente e também o alcance inicial dela. Vai ser muito interessante. De rifle de assalto a gente precisa falar da Lashman 556. Essa parada aqui é um laser, velho. É monstra. Monstra, monstra, monstra. Excelente rifle de assalto. Pra mim vai ser o principal que a galera vai escolher pra utilizar. Controlável. Tem todos os acessórios se você quiser deixar ela mais laser ainda. Você pode colocar, ela fica com a puxada de mira bem lentinha. Ou você pode agilizar ainda mais essa puxada de mira. Bom alcance, 34 metros antes da primeira quebra de dano. A única arma que supera ela é justamente a Lashman 762, que é uma espécie de Galil. Porém, por conta do recuo bem errático dela a longa distância, eu acho que vai ser difícil a galera abraçar a Galil. Taq 56, que é a gloriosa Scarzinha. Na minha opinião, também vai ter espaço no coração da galera. A Taq 56 tem um alcance menor do que a Lashman 556, mas é um fuzil mais leve, tanto na velocidade de movimento quanto na velocidade de puxada de mira. Isso aqui você pode trocar através de acessórios por mais precisão, por mais confiabilidade a longa distância, principalmente. Veja como ela sacode pra um lado e pro outro. Isso aqui você põe estabilidade, não controle de recuo, estabilidade de recuo. Ele te ajuda a segurar de um lado pro outro. Gostosinho, Taq 56. Metralhadoras leves. Cara, dadas as dimensões do mapa, o quão aberto eles são, o quanto as pessoas podem pegar cover e se esconder em casinha, as LMGs podem voltar a ficar muito poderosas no meta, principalmente se você tiver a oportunidade de apoiá-las. Eu não gosto das classes de SMG, pra mim são classes problemáticas, elas trazem mais problemas do que solução, mas dado essa velocidade aqui de morte, veja como é que é rápido. E não é nada absurdo, acertar os alvos a longa distância, principalmente apoiado, como a gente tinha falado. Isso aqui é GG Lobby, essa aqui é a HAL, mas as outras têm características muito parecidas, a gente conhece mais dificuldade de velocidade de movimento, ela é uma mula, é difícil de manejar, você precisa trabalhar essa velocidade puxada de mira, mas é aquela coisa, você vai usar a sua LMG pra dar um laser em quem estiver atravessando no aberto, pra dar um laser em quem estiver colocando a cabeça na janelinha, então isso aqui pode acontecer no jogo. Vou deixar esse asterisco, não vou recomendar a LMG pra ninguém, porque eu não acho prático, eu não acho legal, mas pode acontecer, só vou deixar um asterisco. No lugar das LMGs, o meu palpite é que seja um meta dominado por sniper. A MCPR tá aqui com a gente, o segundo rifle com pior puxada de mira, mas o alcance dele é impressionante, vem com padrão com 10 balas no pente, é importante, a cadência de tiro não é das melhores, se você pegar o rifle Signal 50, ele praticamente vomita a bala, pó, 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 a cadência é muito alta, porém o Signal 50, a bala dele cai, um pouco pior de jogar a distância, já o MCPR, ele simplesmente é, cara, é um laser, é um laser, é gostosinho, ah, o gru, tá ruim, é puxada de mira, coloca, mais velocidade puxada de mira, no multiplayer, mata com tiro no peito, o que significa aí, mais de 100 de dano, de tiro no peito, a gente, cara, espero que hajam mais rifles com 150, 170 de tiro no peito, que é o que estava faltando no Warzone, na verdade, os rifles com maior calibre no Warzone 1, eles davam menos dano no peito, nunca consegui entender isso, e os rifles com menor calibre, como a CAR, como a SPR, davam um dano maior no peito, então, eu saí da classe de fuzil de atiradores, já estou nos snipers mesmo, tá, a MCPR seria uma ótima, uma ótima escolha, na minha opinião, foi uma escolha que, durante o processo de liberação aí dos acessórios, eu fiquei muito feliz em usar a MCPR, e um outro sniper que eu gostei muito quando eu estava upando, é o SPX80, tá, ele está aqui, pei, cara, é uma sniper mais levinha, padrão SPR, né, é da família do SPR, uma coisa que eu estranhei no stand de tiro, é que essa distância aqui, ó, gera um hitmark na cabeça, nunca percebi isso no modo invasão, por exemplo, né, que eu estava usando para upar, ou no guerra terrestre, para mim, cara, sniper que dá hitmark, não presta, tá, você acertou o tiro, você acertou o tiro, é isso, então, não sei como é que vai estar no orzone, provavelmente todas as snipers vão matar com tiro na cabeça, porque o perfil do jogo é esse perfil mais tryhard, mas eu notei aqui no stand de tiro, né, a SPR, se você equipar ela, ela não consegue dar headshot nesse primeiro cara aqui, ela dá hitmark nesse primeiro cara, enfim, a SPX tem um problema, você não consegue expandir o alcance dela, se você colocar qualquer um dos canos, você diminui o alcance, o único jeito de você melhorar um pouquinho o alcance é colocar um supressor nela, um silenciador, tem dois tipos de silenciador lá que aumentam um pouquinho o alcance, então recomendo, e, cara, é uma sniper ágil, é uma sniper tranquila, é uma sniper que você não precisa carregar de bala em bala, você tem um carregadorzinho, essa aqui me encantou enquanto eu estava upando, essa aqui foi bastante do meu coração, então deixo a dica para vocês. Então é isso aí, são palpites, são apostas arriscadas, né, porque nada foi mostrado ainda, mas baseado na nossa experiência, eu acho interessante trazer isso para a comunidade, e vocês também opinarem o que está muito interessante na visão de vocês. Sobre as 12, eu não palpitei, mas eu acho que, se tiver uma que vai dominar, é a 12 de fazendeiro, a Lockwood 300, essa aqui tem um alcance absurdo e só tem dois projéteis no cano, e você tem que incorrer ali num tempo de recarga cada vez que você atira duas vezes, mas é aquela coisa, alto risco, alta recompensa, geralmente o COD funciona assim, então se você vai com a arma mais estúpida que acontece, que tem disponível, o alcance dela é brutal, a gente já viu no multiplayer, coisa de matar assim, às vezes 20 metros de distância, você conseguir acertar um tiro e matar, então provavelmente entre as 12, essa aqui vai ser uma das das favoritas, as outras eu joguei, essa aqui eu nem terminei de upar pra vocês terem uma ideia, porque enjoei, falei assim, ah, não vou jogar de 12 no Warzone 2, a gente upa no DMZ. Espero que vocês tenham gostado, não se inscreva de se esquecer, deixe o like e compartilhe, um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí o o Transcrição e Legendas Pedro Negri